Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, e o Kakashi, ele perdeu o Sharingan dele, galerinha. Então se vocês deixarem muito like no vídeo agora, ele vai conseguir o Sharingan dele de volta, né Kakashi? É verdade, isso mesmo, gente. Então deixem o like, se inscrevam no canal e comentem Sharingan do Kakashi aqui embaixo, beleza? Agora fiquem com o vídeo. O que? Olha aqui. Verdade. Charazinho, ouve certinho o que eu vou falar. A próxima vez que a gente vê aquele Sr. Cake, a gente vai dar uma mordida nele, mas tão grande, mas tão grande, tá bom? O Sr. Cake vai se desintegrar. É, eu vou morder aquele Sr. Cake, ele vai ver, tá? Ele não fez um caminho pra mim de redstone pra achar o Sr. Jojo, não, né? Meu Deus! Ele fez. Ele gastou todas as nossas redstone pra fazer esse caminho, olha isso! A gente tinha que fazer um maior negócio, tinha que fazer uma plantação automática. Charazinho? Oi? Tem alguém ali dentro. Meu Deus, será que o Fantano é um fantasma? Quem tá aí? Quem tá aí dentro? Sai daqui. Quem é você? Sai daqui. Ah, o que é você? Eu sou o Kakashi. Kakashi? Kakashi? E por que você tá chorando? Vem aqui fora, a gente não é do mal, não. É? O que aconteceu com você? Quem são vocês antes? O meu nome é o Wolf e ele é o Charazinho. Eu perdi um amigo meu. Perdeu um amigo? Sim. Amigo? O nome dele era Óbito. O que aconteceu com ele? É melhor eu não falar. Charazinho, vem aqui. Tá bom. Ele tem um olho vermelho e um olho preto. Eu tô com medo dele, eu acho que ele é o Wolf. Será que ele é um alienígena? O que vocês estão falando? Você bateu no Charazinho. Não, eu só me plantei até ele. Ah, Charazinho, você tá bem, Charazinho? Será que você se machucou com isso? Ah, você acertou uma flecha na cabeça dele. Ele é claro que machucou. Mas isso aqui é uma kunai, não é uma flecha. Kunai? É? Como você fez isso? Cadê? Isso aqui é o ajuste do raizinho voador. Raizinho o quê? É? Eu acho que ele é louco, Charazinho. Você, você... Eu sou um ninja, eu não sou louco. Que ninja? O que é essa de vocês? É um... O quê? Você é um ninja? Sou. Ah... Me prova então que você é um ninja. Iá! Não, não, não. Cuidado pra não acertar alguém com isso. Meu Deus. Que tal essa árvore aqui, ó? Iá! Meu Deus. Iá! Ele realmente é um ninja, Charazinho. Quer ver realmente que eu sou um ninja? Você quer ver? Tá vendo essa árvore, né? Olha, presta atenção O que você fez? Eu tô andando pela árvore Como você fez isso? Eu consigo também Ei, deixa daí Já sei, eu vou tentar atravessar a árvore Pronto Ai, xarazinho Não é assim Ai, meu Deus do céu Tá, cadê você aqui? E por que que o seu olho Um é vermelho e o outro é preto? Esse aqui é o xaringan Xari o quê? É o xaringan Ah, é o seu olho, xarazinho É o xaringan Não é, não tem nada a ver com isso Ah, é por isso que o seu olho também é vermelho, xarazinho Você também tem o xaringan, então Não tem nada a ver com isso Então tem a ver com o quê? Deixa eu ver se eu sou um ninja Eu peguei o baixo de quem é isso Você não sabe o que que é isso? Não Eu não Xarazinho Xaringan Meu Deus, meu Deus, meu Deus Isso é o seu olho? É Ele arrancou o olho de outra pessoa Como que ele tem esse olho, xarazinho? O meu amigo, antes de ir embora, ele me deu esse olho Ah, sério? Uhum E por que que ele te deu esse olho? Porque ele gostava muito de mim Ele enfiava em mim Como se fosse Ele queria que tivesse ele dentro de mim, entende? Ah, entendo Eu sinto muito pelo seu amigo Deve ser muito complicado perder um amigo Eu também perdi meu amigo agora há pouco Você? É Um amigo meu roubou o meu outro amigo E como que é seu amigo? Ah, ele é o senhor Jojo Ele é um cachorrinho É um cachorrinho muito legal Eu brinco todo dia com ele Você tava brincando com o senhor Jojo Quando você tava aqui chorando? Ele me deixou feliz, esse cachorro Sério? Uhum Senhor Jojo Você gostou dele? Parece que ele gostou de você Ele é legal E vocês também são legais, até É, eu gostei E você também, aliás Vocês conseguiram me acalmar Mesmo depois Num momento difícil Ah, sei lá A gente tentou Sei lá A gente é legal mesmo É, pois é Obrigado a vocês Então eu vou voltar pra vida Ah, você não vai ficar? Eu acho que não Peraí, peraí, peraí Você vai voltar? Vou Você não vai abandonar a gente não, né? Não, não, não Eu não faria isso Os que abandonam os amigos São isso O que que você falou? O que? As pessoas que abandonam os amigos São como... Não deu pra te ouvir Tira esse negócio da cara Pra você falar Eu não posso tirar minha máscara Por que não? Por que não? Os que abandonam os amigos São como lixo Entendeu? Ah Entendi Tá Eu vou indo Tchau Tchau Vou deixar um presente na casa de vocês Aqui, ó Ih, até que é legal, né? Charazinha Eu gostei dele Eu também gostei Morro antes dele Depois de ele voltar Que eu quero brincar com ele Morro Ah, charazinho Eu também vou pedir pra ele ensinar Os negócios do ninja pra mim Você vai cair Vai quebrar sua perna, charazinho Não vou não Ele parece um bom ensinador Vamos voltar pra casa Que eu vou levar o senhor Junto comigo também Vai Depois o terror vai ver Ele vai ver Aquele senhor Que que Peraí, charazinho Eu já tô acabando Nosso plano Peraí, peraí, peraí Vai lá, vai lá O ovinho, vai lá Eu vou esconder o senhor Que que o mais fundo possível Charazinho Eu quero ver ele chegar lá embaixo Eu quero ver ele Se ele chega lá embaixo mesmo Pera, mais Mais, mais, mais Acho que tá bom, né, charazinho É, eu acho que tá bom Olha o que eu aprendi Aquele cacache Olha isso Oh, louco É, ele me ensinou Ih, será que ele vai cair O senhor que que lá embaixo Eu acho que vai O senhor que que é meio burrinho, não é? É, então Ele vai ver Aqui, ó A gente vai pegar o senhor que que Quando eu, quando eu te aviso Alguém me atacou Charazinho, cuidado Eu vi um vulto passando ali Um vulto? É E aí, todo bom? Cacache? Ah, eu sou o cacache Você cresceu, hein? Ah, eu sei E vocês estão parecendo a mesma coisa Por que que você tá mais desanimado? Eu tô desanimado Só estou sem nada pra fazer Vem aqui ver como é que vocês estão Xara vem aqui O olho dele vermelho Tá tampado Será que ele perdeu o olho? Eu vou perguntar Pergunta, pergunta O que foi? Por que seu olho vermelho tá tampado? Eu não quero utilizar ele agora Poderia ser perigoso pra vocês Não, a gente não quer perigo não Toma aqui um bolo pra você Um bolo? O que é isso que você tá lendo aí? Nada, não Tá bom, e o que você veio fazer aqui com a gente? Eu queria ver se vocês Estão fortes Pera, pera, pera Você tá me falando Você quer ver se ele não tá forte? Você é um ninja Você já mostrou sua habilidade quando você veio aqui E agora você tá mais velho também Sim E provavelmente mais forte Sério Sim Quero ver se vocês estão fortes mesmo Tá bom O que você vai fazer? Vocês vão ter que pegar esses guizos de mim Só isso? Ah, só isso? E se vocês pegarem esses guizos Vocês vão ganhar Deixa eu ver aqui Uma coisa boa Uma coisa legal Vocês vão ganhar uma verdadeira shuriken de ninja É Chará, vai pela esquerda que eu vou pra direita Vamos pegar Vem Vem aqui Eu vou pegar essa shuriken Vem aqui Kakashi Vem aqui Ele é muito rápido Vem cá Vem cá Venha Olha o fim Vai buste Venha cá O que? Chará Ele virou uma madeira Ele tá ali Ele tá ali Me tá esse guizo Eu quero ele Me dá Me dá Me dá Me dá Eu desisto Eu desisto Não quero mais brincar Desisto Eu não quero mais brincar Chará Vamos pra casa Eu não quero mais brincar com ele não Ai Meu Deus Vocês Vocês não vão querer mesmo Uma shuriken de ninja? Não A gente não quer mais Por que não? Porque tem um monte de vampiro Ele será que quer aqui Meu Deus do céu Ai meu Deus Vocês são muito medrosos hein É A gente tem medo de morcego Ai meu Deus do céu Tá bom Tchau Tchau Até Não sei Chará Meu Deus do céu Ele virou uma madeira Ele virou uma madeira Ai eu nem sei como é que você fez aquilo desse canal Nem eu Meu Deus do céu Esse cara não é normal Com certeza Charazinho Por que que você tá dormindo uma hora dessa? É porque tipo É Sabe aquele cacau? Sei Então Eu senti uma coisa no meu braço Eu acho que ele pegou alguma coisa E colocou em mim E ai eu fiquei dormindo mais Você acha que ele fez isso com você? É É Isso Ele já veio aqui faz muito tempo Chará Ai é Ai ai Eu vou continuar o meu plano Contra o senhor Cake Vamos lá O Trevor não voltou pra casa Ah Ah Meu Deus Ai um monte de cachorrinho Ai Ele vai morder Ele vai morder Calma Eles não vão morder Cadê você? Charazinho? Oi Gostou deles Gostou deles Eu me inspirei em você Wolf Peraí Como você sabe meu nome? Gostou desse jutsu? É Você consegue invocar cachorro? Uhum Agora eu tenho um monte de senhor Jojo comigo Ai meu Deus O senhor Jojo evoluindo Olha isso daqui É Nossa querida Só que eu chamo de oito níquens Pra ninguém ficar Sabe né Ah Falando que é cópia E por que que você tá com essa roupa toda estranha? Ah eu virei o chefe Tipo o Hokage da minha vila Entende? Sério? Uhum Sério Você pode pegar tudo de graça lá? Ah Não é bem assim né senhor Chará Ah Você podia pegar uns Sei lá né Uns hamburguerzinhos Ah eu tenho uma coisa melhor Pra vocês experimentarem da minha vila O que? Vocês querem ver? O que é isso? O que é isso? Olha O que é isso? É Ramen Vai tenta Iracos ramen Come aí Chará Não vou comer isso não Come Tô com fome agora Só de pimenta Meu Deus É muito bom Viu? Eu gostei Já mais 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 Eu não vou comer isso não Tá bom Tá Eu também consigo fazer isso Olha Chegouro em roxo Que legal Olha Olha Raios Ele consegue invocar raios Quantos raios de luz Eu consigo vários Vários Ai meu Deus Então Beleza É isso que eu queria mostrar pra vocês Um dia eu quero que vocês venham pra lá Na minha vila Tchau A gente vai Tchau Ai Cada vez que ele vem aqui Chará Ele volta mais estranho né Verdade Por favor Experimenta o ramen Não Eu não vou experimentar isso E se ele colocou alguma coisa nisso Não coloquei É muito bom Ah Eu não Tá com uma cara muito boa não Pode pegar o meu pra você Obrigado Ele era tão legal né Chará Ele sempre vinha Na nossa casa Verdade Ele sabia muito A verdade Nisso Eu vou sentir falta Ele tinha até um senhor Jojo Supremo O que vocês tão fazendo aí Trevor Eu O que que tem eu Você voltou Lógico Tava buscando umas coisas muito maneiras pra nós Você perdeu o que a gente fez Trevor No que que vocês fizeram A gente conheceu o Kakashi Mas ele Kakashi Aquele cara lá O ninja super poderoso É Mas ele já não tá mais entre nós Mas você conseguiu achar o senhor Jojo Que eu escondi Você escondeu de novo É 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 E corre!